Eu recebi, semana passada, uma oferta de bolsa pra estudar lá no Japão e, mano, de ficar um período lá ganhando bem estudando lá. Que da hora. E eu vou falar pra esse cara que tá pensando em sair e tal, desistir. Cara, eu, pessoalmente, eu nem balancei. Eu nem balancei porque... Não balancei, cara, porque é... Eu balançaria pra caralho. Cara, eu nasci aqui, eu falo a língua daqui, os meus amigos estão aqui, a minha família tá aqui, meus primos estão aqui, meus tios estão aqui, minha mãe tá aqui, meu cachorro tá aqui, a comida que eu gosto tá aqui, é uma merda, mas... O flow tá aqui. O flow tá aqui, é uma merda, mas é bom pra caralho, sabe? Eu tô aqui, venho aqui com o Monark, fumo um charuto, jogo um Dota, xingo o peruano no Dota, tô com prazeres simples da vida, não muito caros, que não precisa ter no país desenvolvido e tal. Tem o merda do Arthur, que é um lixo de pessoa, um ser primitivo, um macaco, que ele não, sabe, ele não sente prazer em ter uma conversa com uma autoridade política, ele acha o negócio, ele acha chato, ele fica querendo ir embora, sabe, discutir um... Eu sou um cara normal. Um livro, tal, né, falar sobre, né, um sistema de governo, não, ele tá lá, tá, preciso cagar, meu iFood tá atrasado, tal. É, 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 sabe, é um lixo, é uma merda, mas, cara, cê não sente um... Deixa que eu te defendo. Não, é um lixo, é uma merda, é triste, é sofrido, cê só vê desgraça, mas, cara, é, aqui é o nosso lugar, porra. A gente nasceu aqui, e aqui é maravilhoso. E é o seguinte, é uma, é, 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 é um grupo minoritário de filho da puta. Não é como se a gente tivesse esse tipo assim, caralho, eu saio na rua, 90% das pessoas, eu vou, vou comprar um picolé com a tia, eu dou dinheiro pra tia, a tia não me dá o picolé, sabe, não é um lugar de desgraçados, é, é, é uma minoria de desgraçados que chegam no topo e que fazem esse monte de bosta com o nosso país. Então, eu não vou perder pra essa maioria de desgraçado. Eu não sou, eu sou melhor do que eles, eu estudo mais do que eles, eu trabalho mais do que eles. Por que que esses filhos da puta vão mandar em mim? Não, eu vou que vou mandar neles, eu que vou subir em cargos acima dos deles, eu que vou estar em posição de comando com eles, eu que vou criar meu filho, meu filho vai ser mais inteligente que o deles, meu filho vai estudar na escola, vai aprender japonês, inglês, espanhol, chinês, vai lutar esgrima, fazer natação, vai ser foda pra caralho em vez desses bosta desses filhos de presidente da república aí que tem com 17 anos de idade aí investigado por tráfico de influência. Eu não vou largar aqui, eu me sair daqui, levar minhas coisas pra ir pra outro lugar, pra outro país que pode ser lindo, maravilhoso, uma delícia, muito gostoso mesmo, assim, você ficar numa fonte termal, numa montanha que eu já fui pesquisar, maravilhosa, uma montanha termal que você fica tomando banho com macacos vermelhos, enquanto a neve fica te rodeando, uma ilha cheia de gatos que tem 20 gatos pra cada habitante, o negócio pode ser sensacional, mas caralho, aqui é a porra do nosso país! Ô, louco, caralho, não, peraí, 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 eu tinha que ser presidente de alguma porra, cara, do Japão.